O Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio fica a cerca de 10 milhas náuticas da costa de Fortaleza, algo em torno de 18 quilômetros saindo do porto do Mucuripe. É a única unidade de conservação no Ceará que só pode ser apreciada através do mergulho. E quem já teve essa experiência não esquece a beleza do lugar. O que é que a gente tem lá, né? Na verdade o que a gente tem lá são ambientes de recifes de corais, né? Que é como se fosse rochas no fundo do mar que formam como se fossem várias florestas, né? Que se encontram vários peixes, arraias, tubarões, tartarugas, corais, né? Então é uma diversidade de marinha impressionante que tem lá embaixo. É o caso do professor do Instituto de Ciências do Mar, Marcelo Soares, que está à frente de um estudo minucioso sobre as espécies que habitam o parque. O plano de manejo nasceu de uma iniciativa da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, que quer catalogar todas as espécies encontradas numa área que varia entre 17 e 30 metros de profundidade. Os pesquisadores já catalogaram pelo menos 200 espécies. A gente está fazendo os embarques, né? Com o nosso navio e fazendo atividade de mergulho lá também. Do ponto de vista operacional, que levantamentos, que dados que vocês estão fazendo? Então, a gente está fazendo coletas de água para saber as características dessa água, se a água está poluída, como é que está a situação dela, né? Também estão fazendo algumas imagens do fundo, para a gente descobrir os tipos de ambiente que nós temos lá embaixo. E vários vídeos e fotos para a gente diagnosticar os animais e as algas que tem lá também, né? E aí são uma série de mergulhadores também que a gente utiliza para poder descrever o que tem lá embaixo. Mas também há uma preocupação. Até agora, das 200 espécies que foram identificadas e catalogadas, pelo menos 16 delas estão sob ameaça de extinção. Desde alguns peixes, tartarugas marinhas, né? Que estão nessa situação, né? Desde devido à pesca excessiva, né? Problemas de poluição, né? Caça mesmo, né? Por exemplo, para a pesca ornamental, que é esses peixes que vão para aquário, por exemplo, né? O diagnóstico será apresentado à Secretaria do Meio Ambiente para a tomada de decisões. Nós estamos tendo reuniões, né? Mensais, né? A tendência é a gente apresentar isso aí entre novembro e dezembro. E também apresentar um plano de fiscalização. Possivelmente, utilizando o nosso próprio barco da Universidade, que já está em parceria com o Ibama, porque a gente pode otimizar o gasto do recurso público. Legenda por Sônia Ruberti